Quanto rádio é importante na vida da gente, quantas músicas já fizeram a gente se apaixonar, quantos encontros de amigos foram regados a boa música, quanta gente já suou com os amigos da gente com algumas canções, né? O rádio tem uma influência muito forte, né? Através das canções, é proporcionado pelo rádio, né? Não só as músicas, mas a notícia. E na nossa carreira tem algumas canções que fizeram parte da nossa carreira e que fizeram parte da nossa vida e de muitas pessoas, né, meu irmão? E a influência maior é do rádio, né? Rádio, radialista, a gente deve muito a isso. E é um meio de transporte até hoje mais conhecido, mais famoso do mundo. Vamos fazer uma viagem no tempo aqui, vamos sintonizar qual será a música que vai vir, que fez história do Guilherme Santiago. Vamos lá, sintoniza aí. Nossa senhora, meu irmão do céu! O que é o livro desse aqui? 1998! Essa música transportou a gente pra muitos lugares. O que eu quis dizer? O que eu quis dizer? E me fazer chorar? Então esqueça! Amor, esqueça! Se for mais eu pra nunca mais, não tira minha paz. Amor, esqueça! Se for mais eu pra nunca mais, não tira minha paz. De quando, meu irmão? Essa aqui é de 2002, rapaz, que saudade! A saudade pode machucar, mas não deixo de amar você. O seu amor é assim? O seu amor é assim, ar que eu despiro, água que eu bebo, o suor que eu despiro. Só você faz explodir no meu peito essa louca paixão. Te amo com todas as forças do meu coração. Te amo com todas as forças do meu coração. Agora é o seguinte, vocês vão sintamizar junto com a gente a música de vocês agora, vai? Essa briga é muito casamento, né, minha mãe? Mas se meu destino te pôs no meu caminho, meu Deus, quem sou eu? Um abraço? Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Eu juro que o melhor que eu posso te dar Te amar É pra sempre te amar Que viagem sensacional! Eu juro que o melhor que eu posso te dar